E hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre esse assunto, que é o sonho da minha vida, né? Porque quando eu fiz nutrição materno-infantil, inicialmente eu tinha uma necessidade pessoal, porque eu tinha uma questão com a minha filha, mas logo eu expandi esse olhar pra todas as crianças. E eu comecei apaixonada pela pediatria. Eu não pensava em fazer materno-infantil, eu pensava em atender as crianças, porque a minha paixão, mesmo desde a enfermagem, quando eu era enfermeira neonatal, sempre foi trabalhar criança. Mas eu comecei a atender no consultório exatamente o que você falou. Eu comecei a atender essas crianças com 7, 8 anos com resistência à insulina, com 8, 9 anos com estiatose hepática, crianças com 6, 7 anos que se alimentavam exclusivamente de líquidos e nada sólido. E eu comecei a estudar, claro, e aí quando eu entrei nesse universo da fisiologia, no mestrado e doutorado, então isso muito mais, essas questões epigenéticas. E eu comecei a atender a gestante pensando nos pacientes que eu ia ter no futuro. O meu entendimento era, meu Deus, se eu tivesse feito alguma coisa pra essa criança lá no início, na gestação talvez, esse caso não teria chegado dessa forma tão grave pra mim. E aí eu comecei a atender a gestante. Mas aí a gente começa a frequentar muitos congressos, muito congresso, muito congresso. E eu comecei a entender que não bastava atender a gestante. E aí eu comecei a atender a mulher que prepara pra engravidar. E hoje eu tenho uma pós, enfim, o trabalho, graças a Deus, cresceu muito. Eu preparo os meus alunos, porque a gente não dá conta de atender tudo também, mas eu preparo os meus alunos pra atender esse casal. Porque é exatamente o que você acabou de falar. A realidade do meu consultório, eu falo, eu fico arrepiada. Porque é uma realidade trágica. Eu tenho, sim, aqueles que vêm pra uma introdução alimentar, que vêm porque a família é consciente. Mas a maioria vem por uma necessidade mesmo. Por crianças que estão doentes, por problemas de origem alimentar. E hoje, de uma forma muito mais grave, porque nós já sabemos que a gente é resultado daquilo que as nossas avós fizeram. E talvez bisavós, né? Provavelmente três gerações. E eu vejo isso com uma preocupação enorme, porque eu entendo que essas crianças de hoje foram fabricadas pelos pais ali da década de 80, 90, né? Muitas vezes. Mas a gente ainda vai ter os filhos dessa geração. Então, quando você começou aí muito bem falando sobre a questão da longevidade, a gente tem todo um trabalho pra aumentar a longevidade, mas, por outro lado, nós chegamos num momento da história tão trágico, da alimentação infantil tão trágico, da não suplementação tão trágico, da alimentação da gestante e desses... Porque hoje a gente atende essa geração dos pais que estão grátis, tomando refrigerante, comendo fast food. Então, essa é a geração que eu tô atendendo os filhos deles. Mas a tendência é que os filhos dos filhos deles vão sentir muito mais. Então, isso é... Eu falo que, se não fosse trágico, seria excelente pra nutrição matéria infantil. Nossos consultórios estão cheios. Mas é trágico. É trágico porque nós não sabemos o que vai acontecer com essa geração, especialmente a geração que está sendo medicada, porque, muitas vezes, o pediatra não sabe realmente o que fazer. Quantas vezes a gente vai num congresso que se diz a gente usa o medicamento tal pra resistência à celulina e tal. Não, não foi testado em criança. Na verdade, não foi, mas a gente segue o protocolo porque a gente não tem o que fazer com essas crianças. E aí, enfim, eu quero te agradecer muito a honra de estar aqui. Te admiro demais. Eu já me sinto uma amiga da família, porque eu sou assim, né? Já me sinto uma amiga da família. E tô muito feliz de estar aqui. Você tem uma plateia incrível. Eu palestrei no seu congresso. Tive a honra de palestrar no seu congresso. E eu vou te falar sinceramente. Eu me senti tão acolhida e tão amada. Uma plateia, acho que, de quase 2 mil médicos. Até hoje, eu colho frutos desse congresso. Atendo essas médicas no consultório online. Agora eu já atendi várias. E é uma honra. Você é muito amado. Você tem uma jornada aí. A gente já conversou sobre isso. E é uma honra estar aqui falando desse assunto que é a paixão da minha vida. O semelhante se atrai, minha querida. Esse é o princípio cósmico que faz com que essas energias cruzem. Na hora certa, eu falo. Na hora certa que o cosmos deterrina, as pessoas certas se encontram para fazer o que é certo. E uma vez perguntaram a Schopenhauer o que é certo. E aí ele diz, certo? É tudo aquilo que você tem coragem de contar para os seus filhos. E aí, no modelo que a gente vive hoje, né, André? Vendo muitas vezes a prática da medicina e muitas vezes também das ciências da saúde puramente voltadas para uma conduta leniente e expectante de deixar acontecer para intervir, controlar o sinal, controlar o sintoma. Para a gente começar a falar de soluções, eu acho que essas pessoas que estão aqui hoje nos assistindo precisam primeiro ter uma consciência do que é que está acontecendo hoje no mundo. O que você pontuou no seu início, no início da sua fala, pontuou de maneira perfeita, é isso que a gente está vendo. Pela primeira vez, Andréia, se tem uma expectativa real de uma geração ter uma expectativa de vida menor do que os seus antecessores. Por quê? Se já é grave um diabetes numa pessoa adulta de 40, 50 anos, uma resistência à insulina, uma hipertensão, uma obesidade, uma aterosclerose. Você imagina isso acontecendo numa pessoa com 10 anos de idade, 8 anos de idade, 12 anos de idade. Então, isso que nós estamos discutindo aqui é muito sério. Não é só uma questão de um corpinho bonitinho, não é só uma questão de criança que não toma todinho. É uma questão de escolhas que devem necessariamente contribuir para mudar essa perspectiva. Pela primeira vez dentro da medicina se está discutindo a concreta possibilidade dessa geração de crianças. Está tão mal, está tão acometida de problemas precocemente que talvez vivam menos do que seus sucessores. Um verdadeiro absurdo. Corroborando com essa percepção, há alguns anos foi publicado no Circulation, uma revista qualizar com alto fator de impacto, um estudo feito com autópsias em jovens vítimas de acidentes e outros incidentes, cujas famílias, obviamente, autorizaram as autópsias, e o resultado foi atordoante. obstrução coronariana de mais de 30% foi encontrada em 35% desse grupo. Grandes lesões tomando artérias de pessoas com 12 anos de idade, 8 anos de idade, 6 anos de idade, 17 anos de idade, quer dizer, um verdadeiro absurdo. Nós estamos mergulhados num caos e precisamos que as pessoas tenham consciência do que é que eu ponho pela minha boca pode fazer pela minha vida. Desde que você não está nem pensando ainda em gerar um filho, como isso pode transcender as suas escolhas e passar para os seus 10 sementes. E aí, dentro desse cenário, eu gostaria que o doutor André nos explicasse de onde veio esse conceito dos primeiros mil dias, qual é a importância disso, André, e o que é que exatamente isso quer dizer para essas pessoas que estão aí nos assistindo. Esse conceito dos mil dias surgiu de uma forma mais teórica em 2008, quando o Lancet publicou uma série de artigos sobre o que acontecia no período intrauterino e o que acontecia com essas crianças depois. Então, eles estudaram em países subdesenvolvidos e mulheres que passavam fome ou carência nutricional. Tem muitos estudos que são realizados inclusive na Índia, na África, e mostraram que essas mulheres que tinham carência nutricional estão no período gestacional. Essas crianças, quando elas saíam do útero, quando elas estavam no ambiente, que a caloria que elas recebiam era normal de qualquer outra criança, elas engordavam mais. E aí começaram a investigar, isso tem muito a ver com a teoria de Barker, que era muito falada na década de 80, 90, aquela teoria de que todas as doenças têm uma origem intrauterina. Então, acredita-se, Barker sempre pregava sobre isso, mas o Lancet veio em 2008, depois eles fizeram uma nova rodada de papers em 2013, ainda reforçando muito mais isso. Então, desde então, o que essas revistas mostram, os estudos mostram? Que aquilo que acontece da fecundação até essa criança completar dois anos vai ser determinante para a saúde dela para o resto da vida, especialmente do ponto de vista nutricional. Os artigos são muito claros que existem muitas outras coisas, por exemplo, os disruptores endócrinos, a poluição, agrotóxicos, estilo de vida, o estresse, eu acho que vale a pena a gente hoje depois fazer um adendo sobre a questão do estresse, especialmente nesse período de pandemia. Tudo isso é muito importante, mas segundo os artigos, o aspecto nutricional, seja o excesso ou a carência, ele é o que mais tem impacto no momento da fecundação. Quando você fecunda naquela primeira célula ali que vai tornar uma vida, que vai gerar uma vida, ela traz, falando de uma forma muito simples, até porque provavelmente a gente tem leigos também nos assistindo, mães que estão nos assistindo, é como se aquele DNA, daquele espermatozoide, ele traz a história da vida do homem, ele traz o histórico desse homem. Então se ele foi um fumante, se ele foi um obeso, se ele foi bariátrico, se ele foi, qualquer aspecto da vida dele tem ali uma memória nesse DNA. E ele encontra esse óvulo que reflete o ambiente materno. Então se eles estão alcoolizados, se ela está bem nutrida, se ela está em desnutrição mesmo, no sentido não do peso, mas no sentido de carência nutricional, isso tudo vai ficar refletido ali naquela primeira célula. E aí esse bebezinho, esse embrião, essa primeira célula vai ter uma trajetória adaptada. E o que a revista mostra é que esse estresse ou qualquer insulto que acontece desse ponto de vista, nesse período intrauterino, e depois, até os dois anos, vai determinar a saúde dessa criança para o resto da vida. Então, o que significa esses mil dias? É o tempo da gestação, mais aproximadamente dois anos, que é o período aí que a gente tem. Eu tenho muitas percepções sobre isso, doutor Ítalo, e isso cruza com tudo que a gente vê, por exemplo, você pensar que uma criança é uma célula na fecundação e com dois anos ele tem o cérebro, por exemplo, quase do tamanho já da idade adulta. Então, nunca mais em toda a vida dele ele vai ter uma possibilidade de se desenvolver tão abruptamente. Por isso, esse termo é tão importante e desde a primeira vez que o Lancet colocou em 2008, ele veio muito forte na área da pediatria, depois na obstetrícia, mas na pediatria é muito falado e a gente tem divulgado muito essa importância desse período. Dentro desse conceito, doutor André, que você acabou de nos explicar, onde é que entra exatamente a programação metabólica? E como é que se trabalha isso dentro de um contexto multidisciplinar? A programação metabólica ela ocorre quando existe uma agressão num período crítico do desenvolvimento humano. Então, a gente acredita, eu acredito particularmente, eu acredito, posso, vamos ver o que a ciência vai me mostrar ainda agora pra frente, mas por tudo que eu estudo, eu acredito que o período intrauterino desses dois anos, desses mil dias, o período ainda mais crucial é o período intrauterino, embora todo ele seja muito importante. Então, a programação metabólica é quando você tem um agravo, você tem um insulto, ou por uma resistência a algo, ou por uma deficiência de nutriente, uma hipertensão, por exemplo, materna, que pode gerar uma carência nutricional pra esse feto. Quando você tem uma carência, um insulto nesse período, isso vai ter relação até com a morfologia dos órgãos, porque você pensa que o fígado ele tá sendo criado, ele tá ali, a gente tá tendo um desenvolvimento celular gigantesco. Então, quando você tem, tem artigos muito interessantes, com imagens muito interessantes que mostram que esse insulto, ou esse excesso, ou essa carência, ele altera a formação do órgão e a fisiologia, a forma como ele vai ser trabalhado depois. Então, a programação metabólica é isso, a gente tem agravos, a gente tem insultos, isso pode ser um estresse, isso pode ser uma violência, isso pode ser um trauma, isso pode ser uma carência de vitamina D, isso pode ser uma mãe que engravida com uma tireoide totalmente alterada e que não é bem conduzida nas primeiras 12 semanas quando esse bebê depende aí desses hormônios maternos, especialmente. Isso tudo vai levar ao que a gente chama de programação metabólica, que é quando você tem uma consequência daquele insulto que aconteceu, especialmente no período intrauterino, mas é importante a gente falar que depois no aleitamento materno isso continua acontecendo e nesses primeiros dois anos isso pode ainda ter uma relação. Você colocou uma citação ali, a impação que a mim me chama muito a atenção que é o nível de estresse que as pessoas vivem, é o estresse que tem um efeito cumulativo, aditivo, a incapacidade de dimensionar o tempo, a vida, esta forma rápida de se viver, a falta de reflexão, de colocar a vida nas 24 horas que o ritmo circadiano nos concede, a busca pelo ter, muito pouco pelo ser, a falta de compromisso com o desenvolvimento espiritual, enfim, poderíamos passar aqui uma noite inteira alentrando fatores, mas a resultante é essas mães são submetidas muitas vezes no período gestacional a um alto grau de estresse, fora a pressão das redes sociais, você deve conviver muito com isso, aquele grupo de Instagram das mães que sabem tudo, que resolvem tudo, existe solução para todas as coisas do planeta, elas formam um grupo e solucionam lá entre elas, e aquilo gera um padrão de comportamento, o que acaba gerando mais estresse, e esse estresse materno, esse estresse ambiental que ocorre durante a gestação, vários estudos demonstram que exatamente o que você acabou de falar, essa desarmonia hormonal acaba imprimindo danos profundos no sistema hormonal fetal, estudos demonstrando que essas crianças tendem a nascer com a menor reserva cortical, uma menor resistência, uma menor sensibilidade ao ACTH, elas por isso têm uma capacidade inata de produzir menos estabilidade no cortisol, vão ser crianças que poderão ter uma tendência de ganhar peso muito rápido, desenvolver comorbidades muito rápido, e às vezes, né André, as pessoas não têm a menor consciência do que é uma gestação, elas não entendem que todo esse sistema está conectado, e basta que a gente olhe a anatomofisiologia de tudo isso aí, é uma mãe, um útero, uma placenta, um cordão, um sistema de comunicação que está interligado, e muitas vezes a gente pensa que a barreira placentária passa tudo, né, passa emoções, passa sentimentos, passa bem-querer, passa rejeição, e isso tudo vai impactar nessa criança, e cada vez fica mais claro que, não sei se estou enganado nessa minha percepção, as pessoas deveriam programar muito bem esse momento sagrado, e dentro desse universo, André, a sua experiência, como é que você começa a trabalhar nessas pessoas, esses casais, por exemplo, qual é o ponto de partida para começar a programação para essa gestação? É, eu, o ideal, doutor Eritolo, é que todo mundo tivesse um estilo de vida saudável, e a gente já tivesse essa programação que você falou aí muito bem, porque eu falo que a gente se prepara para tudo, a gente se prepara para casar, a gente se prepara para vestibular, a gente se prepara para ter um bom emprego, mas quando tem filho parece que é assim, fecha, e a gente está vivendo também essa geração das mães e dos homens também, que foram muito preparados para serem grandes profissionais, né, então, nós somos esses filhos que as mães não queriam que fossem donas de casa, a gente queria que a gente fosse um sucesso na nossa carreira, e parece que esses grandes profissionais, eles pensam tanto na profissão, e a gente foi treinado para isso, que quando chega o momento da maternidade, além de muitas vezes, está se adiando muito, mas não só isso, parece que, do mesmo jeito que ela resolve tudo na vida dela, quando ela lidera ali 300 funcionários, eu brinco com as minhas pacientes, eu falo, olha, você manda em 300 funcionários, mas essa criancinha aqui é diferente, não é assim, não vai ser dando uma ordem que a coisa vai funcionar, mas eu tenho essa percepção dessa geração de pais, é uma crítica que eu faço, é uma geração de pais que muitas vezes acha que do mesmo jeito que eles lidaram com tudo muito bem, eles vão lá, vão pagar uma consulta e o problema está resolvido, então isso não é o ideal, o ideal é que a gente tenha um estilo de vida saudável, que essa casal tenha realmente isso na vida, ao longo dos anos, e que eles venham até a gente para fazer ajustes, ajustes da suplementação, analisar os exames, fazer mesmo aquela mudança, preparando para engravidar, eu ajo, respondendo agora a sua pergunta, depende do grau, do que aconteceu com essa família, de como essa mulher chegou até aqui, eu atendo o casal, normalmente eu não faço a consulta do homem, eu encaminho para algum colega, enfim, eu faço a consulta da mulher, mas sempre o homem junto, porque eu falo que as orientações que eu estou dando são para os dois, e que ele tem que procurar alguém, vai depender do grau, então assim, temos pessoas muito conscientes já, e que vem realmente querendo ser trabalhada, e a gente tem, por exemplo, pessoas que chegam extremamente obesas, ou com hábitos péssimos de vida, então eu sempre parto daquilo que é o mais necessário para eles, e a gente fala que a gente vai fazendo um desapego, na pós a gente fala muito sobre isso, a gente vai fazendo algumas sessões de desapego, porque para a gente, Ítalo, que parece que a gente vive nesse mundo saudável nosso, a gente tem um viés aí na nossa amostra, a nossa amostra é uma amostra saudável, a nossa casa, as pessoas que a gente convive, mas essa não é a realidade das pessoas, eu tenho mãe, eu tenho casal que já chegou para mim e ela fala assim, olha, eu acordo duas horas da manhã para comer chips e Coca-Cola, todo dia, isso já grávida, já grávida, então a gente, a gente não vai fazer nenhum julgamento dessa pessoa, ela veio até mim, eu entendo que ela quer uma mudança, por isso ela veio até mim, então eu começo, se eu for começar com um casal, por exemplo, que está tudo bem, então eu vou analisar essa mulher, o percentual de gordura, como ela está, quanto tempo ela tem para ela tentar engravidar, porque às vezes ela já vem com uma idade muito avançada, ainda não teve filhos, e você não tem ali dois, três anos para ela se programar, então é muito difícil, tem dia que a gente fica assim, meu Deus, se a gente pudesse ter tido essa conversa cinco, seis anos atrás, talvez, e eu acho que isso a gente tenta muito através das redes sociais, eu falo que hoje só não entendo, só não vê, quem não quer mesmo, quem está muito sério, porque o conhecimento está muito disponível, então eu parto do princípio do mais simples, daquilo que é real, eu acho talvez o mais importante, meus alunos sempre me perguntam isso, que se frustram, poxa, mas a pessoa veio e ela não está querendo fazer parte dela, é a primeira coisa que eu faço, eu coloco uma aula para eles, eu mostro esses slides que eu apresento nos congressos, falando sobre epigenética, eu tiro ali uma meia hora da consulta para dar uma aula para eles, para dizer para eles, eu acho que se eu não fizer nada por eles, mas eles saírem de lá, conscientes, de que o que eles estão fazendo vai determinar a saúde ou a doença no filho, eu acho que eu já fiz muito por eles, eu falo e me arrepio, porque eu acho que essa é a minha missão, a minha missão não é passar uma dieta bonita com tantas calorias, não é a minha missão, a minha missão é ensinar para eles que já amam esse filho e que muitas vezes estão fazendo certas coisas por ignorância mesmo, por achar que não é bem assim, quando eu mostro para eles lá a imagem, sem culpar, porque também muitos já se sentem muito culpados, mas com amor eu mostro para eles, olha, não é só você ganhar tantos quilos, não é esse o objetivo, o objetivo é você saber que o que você faz, o que vocês fazem, vai programar a saúde ou a doença na vida de uma criança que não pediu para nascer, né, é uma criança que não tem nada a ver com a história, então eu tento trabalhar dessa forma, eu começo por aí, fazendo uma educação nutricional, tem consulta minha que é muito mais aula do que consulta, eu já tive paciente que foi na consulta, eu dei a aula, faltava 10 minutos, o paciente disse assim, não me passa nenhuma dieta, eu nem quero dieta, eu vim aqui para ouvir você falar isso, que você tinha, eu disse não, mas eu vou te entregar, não, não quero dieta, eu vim aqui para ouvir isso, isso é muito gratificante, eu acho que eles, eu quero que eles rodem a chavinha, sabe, e por amor, os pais fazem isso, por outro lado, a nutrição materno infantil é muito gostosa, porque se eles me buscam, eles já me conhecem, eles já ouviram falar do meu trabalho, eles sabem que eu não vou ali mandar encher o carrinho de ultraprocessado, eles sabem, então se eles vieram é porque já tem algum movimento neles, e eu sou super sincera, eu falo, eu não posso mentir para você, eu omitir nada, porque eu não vou ficar bem com a minha consciência, aí eu às vezes até perco o paciente, mas tudo bem, não tem problema, eu estou com a consciência tranquila. Perfeito, André, então essa posição que você adota é muito semelhante ao que eu falo, não só no meu dia a dia, mas também quando compartilho esse conhecimento com os médicos, dentro do nosso programa de ensino médico, lá do Grupo Longevidade, é que hoje, a principal doença que nós temos que tratar é a ignorância, porque ela é causa e consequência de todas as outras. Você vê que nós falamos aqui sobre várias coisas, vários aspectos, várias abordagens, mas no fim, a gente volta para o mesmo diapasão, é a falta de informação que está na base dessas doenças, desses problemas todos, e obviamente que se a gente quer começar a trabalhar bem com isso, nós não podemos apenas prescrever isso, aquilo, aquilo, outro, e achar que só porque você assinou e carimbou a prescrição, as coisas vão funcionar. Nós temos que ser, antes de mais nada, pedagogos, termos um alto grau de disposição para nos comunicarmos bem com as pessoas, dentro dessa comunicação, nós assegurarmos que o entendimento é mínimo para que essas pessoas possam tomar boas decisões, e o que você vai prescrever acaba sendo uma mera consequência, porque sem a informação de qualidade, você não tem consistência, não tem seguimento, o indivíduo não vai aderir a uma mudança se ele não souber exatamente o porquê. E uma das coisas, eu não sei como é que você enxerga isso, uma das coisas, André, que tem mais me preocupado hoje são os distúrbios hormonais, claro, eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, porque é o meu campo primário de atuação, mas é uma coisa assim de assustar a quantidade de crianças que eu vejo hoje com hipotireoidismo neonatal, há gestantes com deficiência tireoideana severa, os laboratórios não apontam nada, muitos de nós aprendemos a tratar exames de laboratório e deixamos a clínica de lado, o indivíduo olha lá para o TSH, zero ponto alguma coisa, a gestante está caindo os pedaços na frente dele, ele não sabe ou não admite o reconhecimento de uma insuficiência clínica, ele é escravizado pelo número de laboratório, e aí, essa é uma questão muito importante, eu vejo uma quantidade elevadíssima de crianças que já nascem de uma mãe dentro de um ambiente insuficiente para ativação da tireoide fetal, quer seja por deficiência de suplementação de elementos como ferro, elementos como iodo, quer seja porque dentro da medicina nós ainda trabalhamos com aquele negócio de RDA, que é uma coisa completamente obsoleta e estapafúrdia, RDA, em momento algum, significa buscar saúde, RDA significa evitar uma determinada doença, e uma das coisas mais absurdas são as RDAs que foram estabelecidas empiricamente para um elemento como o iodo, na década de 80, estou falando aqui de quase 40 anos atrás, de 150 microgramas, que é uma dose para que o indivíduo não desenvolva um bóssio, uma bolota no pescoço dele, mas hoje nós sabemos que existem problemas graves para a captação do iodo pelos sistemas co-transportadores, como por exemplo a intoxicação por halogênios, o cloro, o flúor, o bromo, que estão aí predominando, e dentro dessa intoxicação por halogênios, que eu não vejo isso ser discutido em lugar nenhum, nós temos uma situação que só para a tireoide materna funcionar, nós precisaríamos de pelo menos um miligrama de iodo por dia para que ela possa sofrer a devida captação e destoxificação ao mesmo tempo dos halogênios. Essa condição de baixa introdução, de baixa suplementação, vai levar a uma baixa atividade fetal, e muitas vezes eu tenho ficado tão impressionado com esse negócio, você já vê deficiência fetal de T3 no ultrassom, ultrassom 4D mostrando aquela criancinha toda edemaciada, aqueles lábios edemaciados, aquele rostinho de mixedema, deficiência intrauterina, e nós sabemos que a deficiência de um elemento como iodo, é a causa evitável mundial de, dentre outras coisas, baixa deficiências cognitivas, propensão à obesidade, enfim, essa dissociação, Andréa, entre as áreas da saúde, é uma coisa que me preocupa bastante. Está lá a doutora Andréa trancada no mundo, no universo dela, falando uma coisa, aí muitas vezes esse indivíduo sai de lá, o que você fala é contestado pelo médico tradicional, muitas coisas que você fala são ditas e consideradas absurdas dentro da medicina cartesiana, nós estamos aqui falando de uma maneira clara e honesta, existe uma hostilidade intrínseca de muitos médicos contra os nutricionistas, como se nós estivéssemos falando de dois inimigos no campo de batalha, e toda essa fragmentação do conhecimento acaba levando a esses absurdos, doenças desnecessárias, doenças que poderiam ser evitadas, condições de saúde que ficam estampadas de maneira ostensiva e explícita na frente do profissional, ele não enxerga porque ele fica esperando o número do laboratório para autorizar alguma coisa que a clínica já autorizou há muito tempo, e aí eu gostaria de ser a curiosidade, como é que você lida com essa questão da suplementação na gestação, o que é que você recomenda como o very basic, eu sei que isso é um universo, existem várias situações, existem pessoas que têm individualidades, mas o que é que você poderia dar assim como lição de base, o que é que é fundamental suplementar uma gestação que não dependeria de variáveis como comorbidades, doenças, o que é que seria o basicão da suplementação? eu acho que tudo que você falou aí ficou passando de novo esse filme na minha cabeça, imagina para nós nutricionistas o desafio que é, porque muitas coisas são prescrições médicas, então a gente tem que trabalhar junto, quando você falou aí do iodo, eu fiquei o tempo todo pensando no obcefra, que trabalha, né, eu não trabalho com um profissional, eu atendo gestantes de muitos profissionais, diferentes profissionais no Brasil, então é muito complicado e para a gente que às vezes tem o conhecimento, como eu que estudo fisiologia e estudo muito e busco muito em congressos e papers e às vezes você sofre um pouco ali, você tem que, você tem que, muitas vezes eu consigo falar com o profissional, a gente discute, então hoje como o meu trabalho, mas essa não é a realidade dos nutricionistas, eu falo isso com meus alunos que ficam muito sofridos com isso, então eu tenho médicos que às vezes o médico liga para mim para a gente discutir o que eu acho e a gente discute juntos e isso é incrível, mas não é a realidade. Eu acho que quando eu penso em suplementação das gestantes, eu acho que você falou na gestação mesmo, né? Isso. Então na gestação eu penso sempre assim, aquilo, de novo, se ela pudesse já vir redondinha antes seria melhor, então quando ela é engravida a gente tem que olhar algumas questões, por exemplo, a questão da vitamina D, geralmente meu olho vai bater primeiro ali nessa vitamina D, porque ela vai entrar num processo, principalmente segundo e terceiro trimestre, que ela vai ter uma demanda muito maior, na minha percepção aquelas que estão grávidas de menino ainda tem uma demanda, é muito visível, isso é um axômetro meu, não é um paper, mas eu vejo muito claro quando elas são grávidas de menino, despenca de um mês para o outro a vitamina D se ela não tiver suplementada adequadamente, mas o meu olhar vai ali para a vitamina D e aí o ideal é que ela já tivesse sido suplementada ou não, mas dificilmente hoje a gente vai atender níveis ideais ali sem estar suplementado, na realidade, agora pós-pandemia então piorou. Eu olho muito a questão da metilcobalamina B12, muito importante por causa do ciclo da metilação, então você tem a questão do folato, você tem a B12, resultando lá na alteração da homocisteína, que pode estar elevada, pode, enfim, tudo isso vai trabalhar numa cadeia, mas eu penso muito também na colina, por exemplo, extremamente importante para a função cerebral, o iodo, nem se fala, especialmente nessas 12 semanas, então ela tinha que vir já grávida com a tireoide funcionando muito bem, ela tinha que estar, ela já tinha que engravidar pensando nisso, e sabendo aquela questão toda que a gente sabe, que quando vai engravidar muitas vezes o TSH sobe, então isso tem que ser olhado pelo médico, o médico tem que olhar, o obstetra, o médico que acompanha essa mulher, ele tem que olhar, mas chega para a gente, chega muito, o seleno, extremamente importante também, acho que é muito importante, a gente quando pensa na grada, a gente também tem que pensar no cálcio, o cálcio especialmente no segundo, no terceiro trimestre, ele é muito importante, a gente não precisa necessariamente suplementar, mas a gente tem que olhar muito, se eu pensar na vitamina D, participando aí de quase 3 mil reações, a vitamina D participa de quase 3 mil, nesse encaixe de quase 3 mil reações bioquímicas, e a gente tem também o magnésio, que quase 300 reações são dependentes do magnésio, o magnésio é extremamente importante na gestação, então, e que também é muito negligenciado, a gente tem uma questão hoje, porque assim, muitas vezes essa grávida já chega tomando polivitamínicos tal, e que, quando ela vem para mim grávida, por exemplo, não passou comigo antes, chegou no segundo trimestre, por exemplo, então você fica ali tentando, né, e aí muitas vezes ele tem que ligar para o cetra mesmo, porque ela não vai resolver muitas vezes tomando mil, duas mil unidades de vitamina D mais, porque ela já está com nível de 15, né, e ela já está no segundo trimestre, dá um desespero na gente, mas, é muito difícil, mas a gente tem que, muitas vezes elas tomam, e infelizmente alguns profissionais ainda estão engessados nisso, tá, eu não estou falando nem de saúde pública, que a gente tem um outro problema muito grave, muito mais grave, mas mesmo no consultório, né, ela vem tomando aquele ali que é um padrão, que muitas vezes está muito aquém, e que também não fala de deficiência, então eu ensino isso para elas, não que é aquela dose mínima de B12 que tem ali, ela é o mínimo baseado na RDA, ela não vai recorrer uma mulher que tem níveis baixos, então é um trabalho de educação mesmo, mas eu penso nisso, eu penso no iodo, na vitamina D, na B12, na colina, no selênio, no magnésio, acho que, se eu tiver que resumir, eu penso nisso, e acho que o profissional que está acompanhando a gente aí é pensar fora da caixinha, né, então hoje até tem melhorado muito esse padrão dos polivitamínicos, inclusive brasileiros, a gente já vê aí entrando um ferro que lado, entrando uma colina, entrando a vitamina D no polivitamínico, eles mudando o veículo, melhorando, mas a gente sabe que isso talvez seja até uma conquista da nutrição materno infantil que vem batendo muito nessa tecla, então já encontramos coisas melhores, mas eu acho que o profissional tem que pensar fora da caixinha mesmo, ele tem que entender que é muito interessante, às vezes eu pego a grávida, tomo um polivitamínico, por exemplo, padrão, e aí ela chega para mim, olha, eu fui no fulano, e aí eu estou com, a ferritina está lá embaixo, a hemoglobina está baixa, a B12 está baixa, e aí me mandaram dobrar o polivitamínico, e aí você tem vontade de chorar, e você, é uma situação difícil, imagino que você está falando isso, imagina eu, o sofrimento do nutricionista em algumas situações dessas. É muito difícil, André, é muito difícil, porque muitos dos profissionais que estão no entorno dessa gestante, eles, assim como eu, fomos formados para ver a doença, não fomos formados para enxergar a saúde, é preciso que você dê um mergulho profundo aí nos seus saberes, observe, faça um ato crítica de que aquilo que você pensa que sabe já não é mais suficiente, e dentro do contexto atual, a verdade é que é muito difícil um indivíduo parar para pensar no que é que ele está fazendo, no que é que ele pode melhorar, e principalmente quando ele pratica um modelo de saúde, onde aqui atrás tem uma sociedade que está validando tudo aquilo, essa sociedade com seus guidelines, muitas vezes acaba trazendo um mal muito importante para esse indivíduo, porque coloca ele numa zona muito perigosa, que é a zona de conforto. Eu falo sempre que na hora que um profissional se coloca dentro de uma zona de conforto e se sente bem aí, ele começou a morrer profissionalmente, porque a única forma da gente avançar, principalmente em uma área de verdades tão transitórias como é a saúde, é você se sentir desconfortável na sua zona de conforto e buscar se sentir confortável na sua zona de desconforto, e é muito difícil, é muito difícil, e eu imagino, e eu sei disso, porque eu sou um admirador quanto mais da nutrição, eu acho que o trabalho do médico e do nutricionista são gêmeos chipófagos, não dá nem para separarmos, é dizer assim, onde é que começa um, termina o outro, e na prática do mundo real o que a gente vê é exatamente o contrário, uma hostilidade, eu vejo o médico passando o cardápio, isso é uma coisa risível, nós não temos formação para fazer isso, é uma coisa absolutamente desarrasoada, o profissional não tem a noção de aonde começa o trabalho do outro, aonde que se forma um trabalho em equipe, quais são as atribuições de cada um, e remarmos na mesma direção, e muitas vezes eu entendo a sua dor e o seu sofrimento, você está vendo nitidamente que aquilo ali é uma falha importante, não pode dizer porque talvez vá ser hostilizada, e por outro lado, o paciente procura você, ele quer a solução, e é uma coisa realmente difícil, é como a survia e chupacana ao mesmo tempo, você buscar a solução, onde todo o contexto que acerta trabalha a favor da doença, e a gente busca abrir uma luz, abrir um horizonte na cabeça dessas pessoas para tentar mostrar a saúde, eu também ressalto muito a importância de se olhar para o intestino dessa gestante em busca de elementos como a desbiose, como a hiperpermeabilidade intestinais, que infelizmente são situações comuns, não são situações pontuais, são muito comuns até porque basta fazer um breve inventário do que a pessoa come, é impossível ela não ter desbiose, qual a quantidade de porcaria, essa sua cliente aí, por exemplo, tomando Coca-Cola com Mac Lish infeliz, como é que a pessoa dessa pode ter uma flora normal, não é? É impossível. E como é que vai ficar essa sinalização imunológica, principalmente na gestação, onde todos esses sistemas são exacerbados, então é tudo isso muito delicado, é muito crítico, né? E aí, é preciso mesmo nós fazermos um esforço direcionado para essa integração do conhecimento, começarmos a mostrar que precisamos dar as mãos e passar a remar na mesma direção, ter a consciência de onde termina o meu expertise, o meu conhecimento e delegar para quem sabe fazer o que eu não sei, mas infelizmente muitas vezes na nossa profissão falta humildade, falta aquela percepção de que eu não sei, eu não domino ou eu já não sei que é pior ainda, né? Aquele indivíduo que está parando ali no tempo e no espaço não evolui, não se recicla e essa polarização infelizmente ainda existe, a gente precisa começar a trabalhar forte para que isso aí seja arrefecido. Estamos falando da mamãe. Bebê, como é que é a abordagem dessa criança, a partir de que período você começa a receber esses bebês, a partir qual o momento ideal que você acha que é a hora de cuidar bem dessa criança. Eu já estou falando de uma gestação onde foi possível consertar aquilo ali, o prevenir, maravilhoso, que você tenha conseguido isso, tentar consertar, não consertou tudo que era necessário, enfim, nove meses não tem jeito, 40 semanas vai nascer, nasceu. E agora, doutora Andréa? E agora o ideal é que essa mulher tenha sido trabalhada também desde o início da gravidez, para amamentar essa criança. E essa é uma falha muito importante que acontece, e isso é uma alerta que eu tenho feito há anos já nos congressos que eu falo. Porque não é que nasceu um bebê e essa mãe está pronta para amamentar. Diferentemente dos animais, porque a leoa, ela vai amamentar, a cabelinha vai amamentar, mesmo se ela estiver brigada com o leão, se ela estiver brigada com o cachorro, ela vai amamentar. Se ela estiver muito irada com ele, ela vai amamentar, porque é instintivo no animal. Mas aquilo que é instintivo no animal, na gente, no ser humano, passa pelo pórtex pré-frontal. E aí entra a questão da emoção, e aí entra uma série de outras questões. Então, não é, apesar da gente ser mamífero, não é essa coisa, ah, nasceu, eu vou amamentar e não importa o que está acontecendo na economia, nem o meu marido que perdeu o emprego. Não é real. Então, o que é o ideal é que a gente trabalhe essa mulher para tudo em relação à amamentação desde o início da gravidez. Então, quando eu recebo uma mulher lá que vem no início, eu falo para ela, olha, você vai amamentar, você tem tudo para você conseguir amamentar, e eu vou trabalhando dessa forma com a mulher. Então, o ideal, Ítalo, é que ela tenha um parto humanizado, se a gente conseguir esse parto natural muito melhor, pensando na questão do próprio microbioma, em tudo, o ideal é que essa criança vá imediatamente, e sem nenhuma triste, aquilo que não acontece. Nós temos aí situações em que realmente você tem uma indicação, mas, de fato, nós temos uma quantidade enorme de partes que poderiam ter sido bem assistidos e ter acontecido de forma natural e que não acontecem muitas vezes por um excesso de intervenção. Está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem? Deu uma congelada na sua imagem. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. É, está. E aí, quando essa criança nasce, o ideal é que essa criança vá imediatamente para o colo dessa mãe. Então, a gente fala que essa primeira uma hora, que é a golden hour, a gente fala nesses primeiros 30 minutos, é que não havendo uma intercorrência, claro, é que esse bebê vá direto para o colo dessa mãe, porque ali ele está sendo colonizado. Ali ele vai entrar em contato com o peito dela, ele vai começar a lamber, ele vai cheirar, e isso já vai alterar toda essa cascata hormonal dessa mulher para produzir esse leite materno. Então, para a descida do leite que vai acontecer daí há cinco, seis dias, mas que ele já está ali recebendo o coloço. Então, se eu for trabalhar de uma forma ideal para completar os mil dias, a gente tem que lutar pelo aleitamento materno desde o momento do nascimento, idealmente, de forma exclusiva, com a mãe se alimentando adequadamente e suplementada adequadamente até os seis meses. Depois a gente começa a introdução alimentar a partir desses seis meses, e esse processo vai até essa criança completar um ano. quando essa criança vai ser inserida na alimentação saudável da família. E aí ela vai viver mais esse segundo ano suplementada, observada, a gente faz a vitamina D, a gente tem que ter uma atenção muito especial com prevenção da anemia nesse primeiro ano, que é muito estatisticamente prevalente ainda no Brasil, mas o ideal é que quando essa criança chegar nos dois anos, ela tenha tido uma gestação adequada, a amamentação, parte da amamentação, introdução alimentar, e que quando ela tiver um ano, ela seja inserida numa família saudável. Porque eu tenho muito isso no meu consultório, o pai que chega lá todo inflamado, já assim, com anos de erros alimentares, mas ele chega apaixonado por aquela criaturinha, às vezes eu não acompanho a família, porque quando eu começo a acompanhar, desde o preparo para gravidar, desde a gestação, eu já responsabilizo o pai, mesmo que eu não vou atender ele, mas eu falo para ele, olha, você está todo inflamado, tomando medicamento, você vai ter um filho, você vai ter um filho, e hoje, então nós estamos sendo filhos mais velhos, eu falo que nosso cuidado tem que ser o dobro, nossos pais tiveram a gente com vinte e poucos anos, quando eles foram ter doenças, nós já estávamos adultos, só que não é a realidade desses pais de hoje, e aí eu brinco com eles, porque eles chegam para o consultório e falam, não doutor, olha, para ele é tudo orgânico, para ele é assim, para ele, e eu falo, olha, hoje tudo bem, até uns seis meses, talvez um ano, você consegue manter isso, mas e depois? A criança vai repetir o que os pais fazem, então é o período que eu tento colocar isso na cabeça deles, que não adianta criar um mundo perfeito para a criança, porque se você criar perfeito para a criança, mas não fizer a sua parte na sua saúde, você não vai estar vivo ou saudável para acompanhá-lo na adolescência, isso é real, isso é real, eu tenho pais que se assustam quando eu falo, mas quando eu pego ali uma intimidade, eu já falo, eu já dou esse recado, essa criança precisa de uma família, e essa família tem que ser saudável, não adianta ela abrir a geladeira e estar cheia de refrigerante, e você vir para mim falar que você quer que ela não tome refrigerante, é a mesma coisa do pai que xinga, do pai que é violento, do pai que é agressivo no trânsito, a criança vai copiar, e uma coisa que eu sempre falo para as famílias, educação nutricional, a gente aprende na faculdade de nutrição que educação nutricional é o papel do nutricionista como categoria, e eu realmente concordo, nós temos como primícia da nossa ação a educação nutricional, mas eu falo que na nutrição materno-infantil, educação nutricional é defeita pelos pais, não é por mim, não é pelo pediatra, a educação nutricional, os valores alimentares tem que ser dados pelos pais, assim como eles dão outros valores, eu tenho famílias que chegam para mim, mães que falam, eu acho que, não sei se eu já contei isso em algum momento para você, acho que talvez não, uma mãe com uma criança totalmente comprometida na saúde, uma alimentação péssima, já com dificuldade, já até no crescimento, enfim, com uma repercussão, um caso bem severo, e a mãe pegou na minha mão na primeira consulta, falou, eu vim aqui doutora, porque eu ouvi dizer que você opera milagres, e eu preciso de um milagre para a minha filha, e eu gosto de dar esse exemplo, porque essa é a realidade das famílias de hoje, quando acabou a consulta, eu peguei na mão dela, quando ela falou isso, eu achei que ela estivesse brincando, mas eu percebi que a mãe é muito séria, ela não estava brincando, e aí no final da consulta, quando eu acabei tudo, eu peguei na mão dela e falei, olha, o milagre que a sua filha precisa está aqui, nas suas mãos, nas suas mãos e nas mãos do seu marido, porque nós é que temos que fazer pelos nossos filhos, eu sou só uma profissional que vai te orientar, mas o milagre que os filhos precisam está nas mãos dos pais, está nas mãos dos pais, e não há nada, um pai ou uma mãe negligente, Zito, nada que a gente faça, é real isso, nada que a gente faça vai suprir a ausência de um pai ou uma mãe negligente, seja em qualquer área da criança, inclusive alimentada, então, não lembro nem mais, toda a pergunta, você viu que eu me inflamo quando eu falo disso, é o que a gente faz até os dois anos, né, isso é um resumo desses mil dias, então, a gente tem que ficar aqui muitas e muitas horas falando mais para dar tempo. Sem dúvida nenhuma, André, isso que você colocou é uma percepção muito, muito, muito importante que muitas vezes as pessoas não têm consciência de como os filhos são exatamente o espelho dos pais, né, essa transferência de responsabilidades que eu reputo é um dos efeitos colaterais desse mundo moderno que as pessoas vivem hoje, né, às vezes você vê uma criança que tem um comportamento violento, uma criança mal educada, uma criança que tem comportamentos distorcidos, é o retrato fiel dos pais, nós não podemos ficar apontando para a criança porque ela é simplesmente um reflexo do que ela vê na família, né, e muitas vezes eu digo que o que está faltando hoje na vida de muitas pessoas, muitos sociopatas, muitas pessoas desajustadas e doentes que existem por aí, é de uma mãe, né, porque às vezes até o indivíduo resiste à presença deficiente de um pai ou até da ausência, mas de uma boa mãe nenhum ser humano é capaz de prescindir, é uma coisa, é uma condição para a qual ainda não se inventou nenhum substituto, né, e você vê com a pressa e com a forma como as pessoas vivem hoje, às vezes eu estou batendo papo com os médicos lá durante o curso e digo eu entrei na escola aos seis anos de idade, até seis anos de idade eu fui criado com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, num quintal, subindo em árvores, tirando frutas com a mão, hoje as crianças entram com poucos dias de vida, né, eu até vi que as escolas hoje estão oferecendo o pré-fetal, você já pode colocar o filho na escola ainda na gestação ele já sai, já vai para a escola porque as pessoas não têm tempo para educar, não têm tempo de participar, não têm tempo de exemplar e essa história de eu não tenho tempo vai se adquirir um grau ainda mais importante quando chega essa fase aí que os pais precisam ser o melhor e o mais importante exemplo e muitas vezes eles são os piores exemplos, né, é como você colocou a geladeira cheia de Coca-Cola zero e a pessoa querendo que a doutora Andréa Frix faça milagre, né, não vai acontecer desse jeito, é preciso ter a consciência de que tem um tal de um dever de casa, né, um tal de um homework que as pessoas têm que se comprometer e fazer mesmo. E aí, doutora Andréa, como é que a gente monta uma equipe de trabalho para finalmente começarmos a promover saúde? Como é que o ginecologista obstetra, o nutricionista materno infantil e os profissionais da saúde? Como é que nós podemos compor essa equipe? O que é que nós precisamos fazer para caminhar nessa direção de acordo com a sua visão e com a sua experiência? É, eu acho que eu acho que a gente tem que andar de mãos dadas. O ginecologista obstetra com o nutricionista materno infantil com o pediatra que deveria entrar já na gestação. A primeira consulta com o pediatra deveria ser ainda na gestação, né, você tem que se identificar com esse pediatra, você tem que saber como é feita a sala de parto, a maternidade onde você vai ganhar o neném, como eles veem isso, como eles veem o par, se a mãe é separada da criança ou não, isso tudo é direito da cliente escolher, né, você trabalhou na obstetriz aí muitos anos, sabe como funcionam essas coisas, então a gente, isso tudo a gente orienta, então eu acho que o nutricionista aliado com o obstetra, com o pediatra, tem muitas outras situações que outros profissionais precisam estar juntos, então a gente trabalha muito com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, a gente tem hoje, que aí já é uma outra live, mas a gente tem essa questão por exemplo do autismo, né, crescendo muito em todo mundo por uma série de fatores, e aí mais do que nunca a gente tem que trabalhar em equipe multiprofissional, essa criança, essa mulher, um profissional que é extremamente importante é o dentista, o odonto-pediatra, a gente sabe que a saúde começa na boca também, a gente fala do intestino, a gente fala de tudo, mas não adianta ela engravidar com um ponto ali infeccioso que já vai alterar o microbioma, como as pessoas ainda não entendem isso, eu fico assim, abismada, então esse check-up deveria, esse check-up pré-concepção deveria passar também necessariamente pelo dentista que vai avaliar a saúde bucal dessa mulher, vai ver se ali não tem um foco infeccioso que vai alterar o microbioma, então eu acho que são esses, e aí muitas vezes a gente trabalha com psicólogo, a gente trabalha com esse terapeuta ocupacional, mas eu acho que esse trio aí, obstetra, o nutricionista materno-infantil e o pediatra nesse primeiro momento, eles são decisivos, eles são decisivos, e aquilo que você falou muito bem, você não sabe onde termina um e onde começa o outro, eu não tenho vaidade nenhuma, eu não tenho vaidade nenhuma, se essa mãe foi mim e eu conseguir fazer com que o obstetra dela pense diferente, que ele fique lá com os louros, que ele fique com o recorregamento, tá ótimo, eu quero que se ele conseguir, e eu falo, Ítalo, que ainda dentro desse trio, eu costumo dizer isso nas minhas palestras, se tem alguém que pode mudar o mundo, o meu lema de vida é fazer a diferença nessa geração, é o meu slogan, nós podemos, nós devemos, nós faremos a diferença nessa geração, isso passou pela Abrami também, e hoje tem uma geração aí de nutricionistas e pediatras que falam isso, mas eu costumo dizer que se tem alguém que pode fazer a diferença nessa geração, é o obstetra, porque muitas vezes, Ítalo, ele é o primeiro, ele é o único, talvez até o ginecologista um pouco antes, mas ele é aquele que vê a necessidade dessa mulher antes de chegar em mim, é ele que vai falar pra essa mulher, olha, você tem que ir numa nutricionista, você tem que mudar o rumo da sua vida, olha, eu nem sei direito pra explicar o que você tem que fazer, mas você tem que buscar alguma coisa, ele é o primeiro, eu acho que ninguém mais do que, ninguém melhor que o obstetra pra puxar isso, infelizmente, a gente ainda tem que lutar muito, eu vejo uma adesão muito maior nos meus cursos, a minha pós é aberta pra médicos, são muitos pediatras, às vezes tem um obstetra, mas é um movimento, nós temos que atrair os obstetras, porque eles são os primeiros, eles puxam esse grupo e eles podem muito fazer a diferença nessa geração, eu não tenho dúvida disso. Nós podemos dizer pelo seu discurso que somos resultado das nossas decisões e que fica mais claro do que nunca hoje dentro da saúde que nós não somos de forma alguma escravos do destino e nem escravos dos nossos gentes, está correto? Com certeza, absoluta. Você sabe que, você falando aí, me veio um pensamento agora da época da minha filha, Marina, que teve uma síndrome, uma mutação genética que aconteceu com Marina e eu tenho meu primeiro livro e eu conto a história da Marina e na época que eu estava escrevendo esse livro, eu fui muito sentenciada, porque você imagina, se a gente é todo mundo colocado numa caixinha igual, se tudo tem protocolo pra tudo, imagina quando você tem uma criança que tem uma alteração genética, então essa criança ela é sempre vista primeiro pelo diagnóstico e depois por ela e é uma coisa que eu lutava muito, eu ainda não era nutricionista, mas eu e meu marido a gente lutava muito, a gente não entendia isso, mas o meu filho não é uma sentença genética e aí uma vez eu li algo em torno disso, assim, nós podemos, não há nenhum determinismo genético, nenhuma história está definitivamente escrita, nenhuma história está definitivamente escrita, foi um geneticista que escreveu isso, porque não há determinismo genético, as nossas escolhas é que vão resultar na história da nossa vida, então se eu fosse olhar os determinismos que aconteceram, minha filha não teria nascido em vida, e foi por causa dessa filha que eu sou aqui hoje, que eu fiz nutrição, que eu me tornei nutricionista materno-infantil, então não há determinismo, é a nossa escolha, é a escolha nossa diária. Concordo 200% com você, eu me alinho na corrente tem a convicção de que tudo que acontece na nossa vida é produto de uma sequência muito lógica e até quase metafísica, matemática, é o sentimento que gera o pensamento, que gera ação, que gera o resultado, e quando a gente olha para esse mundo fenomênico aqui, a gente olha para um mundo que na verdade é um mundo ilusório, porque ele é produto do que foi concebido antes nas nossas mentes, quando você acredita no sucesso, com absoluta certeza é o sucesso que você terá, quando você acredita no fracasso, você vai ter exatamente o que você colheu, então, muitas vezes as pessoas ficam buscando onde é que está a culpa, onde é que está o motivo por aquele resultado e não percebem que olhar para dentro de si talvez você vá achar a maioria das respostas, elas estão sempre aqui dentro, às vezes a gente teima, ter resistência em admitir, mas é aqui dentro que nós encontramos as respostas e somos exatamente o produto do que escolhemos ser, eu sou entusiasta do seu trabalho, doutor André, tenho assim, não só por razões pessoais, pelo bem que você faz a família Rashid, mas também pela pessoa magnífica, esse ser humano fantástico que está por trás dessa belíssima profissional e eu não tenho palavras para agradecer o bem que você faz a nós, a forma fantástica como você concebe a sua profissão, esse seu determinismo e a certeza de que através do bem, através do seu conhecimento e da sua competência, você já está mudando muitas vidas, vai continuar mudando muito mais e eu só posso aqui nesses minutos que nos restam agradecer pela sua generosidade, agradecer pela sua disponibilidade de compartilhar o seu valioso tempo aqui conosco, uma honra sem tamanho ter um profissional do seu calibre e da sua magnitude aqui conosco e principalmente um enorme ser humano que está por trás de você, eu sempre falo que é impossível existir um grande profissional se não existir antes e dentro dele um grande ser humano e aqui está o exemplo Cabal, esta criatura do bem maravilhosa que mora aqui no nosso coração. Deixar esses últimos segundos aí para você se despedir dessas pessoas que nos privilegiaram hoje com o seu tempo e estiveram aqui conosco nos assistindo e daqui a minha profunda gratidão. Fica com Deus.